O que é 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 o Corinthians de Ronaldo? E aí vai começar a decidir a Copa do Brasil. O Jornal do Almoço acompanha toda a movimentação desses dois grandes jogos. Vamos agora até a capital paulista com Paulo Brito. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Cris. Bom, como é que está o clima por aí, né? Porque a gente sabe que houve muita tensão nas semifinais entre Corinthians e Vasco. É, parece que está tudo bem. Torcedores do Corinthians, a tradicional fiel, entraram em contato com os torcedores do Internacional, cerca de dois mil torcedores colorados que estarão aqui, falaram por telefone, prometeram paz tanto aqui no estádio do Pacaembu, quanto no jogo de volta, dia primeiro de julho, lá no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Então vai ficar tudo numa boa, só passe, só futebol, na noite desta quarta-feira, primeira partida da final da Copa do Brasil. Tem muita rivalidade, isso tem entre Corinthians e Internacional. Em dois mil e cinco teve aquele jogo do Campeonato Brasileiro, que o Tinga foi derrubado na área, o juiz não deu o pênalti e acabou expulsando o Paulo César Tinga do Inter contra o Corinthians. Depois teve em dois mil e sete o rebaixamento do Corinthians para a segunda divisão, acusando o Inter de não ter jogado tudo o que podia contra a equipe do Goiás. O Inter poderia ter salvado a equipe do Corinthians. Depois teve a briga do Nilmar com o Corinthians na justiça, o Nilmar acabou jogando e joga até hoje no Internacional. Então há realmente uma rivalidade bastante grande entre Corinthians e Internacional, sem dúvida, duas das grandes equipes do futebol brasileiro que começam hoje a decidir a Copa do Brasil. Vamos à concentração do Internacional aqui em São Paulo? Boa tarde, Fernando Becker. Muito boa tarde, Paulo Brito. Boa tarde a todos. Olha, o ambiente aqui no hotel onde o Inter está concentrado é de absoluta tranquilidade. Nem parece clima de decisão de Copa do Brasil. Por exemplo, na madrugada não houve aquele tradicional foguetório que acontece quando os adversários da dupla Grenal vão jogar em Porto Alegre. Apenas um torcedor colorado apareceu no hotel e um jogador desceu dos quartos. Foi o zagueiro Dani Moraes que recebeu a visita do avô dele, o ex-goleiro Valdir de Moraes, que hoje é coordenador técnico do Palmeiras. O técnico Tite relacionou 20 jogadores para esta partida. Ele tem quatro desfalques. O zagueiro Bolívar, que está suspenso, o da Alessandro machucado. E o Nilmar e o Kleber, que estão na seleção brasileira. A boa notícia é a recuperação de Magrão. Ele havia sofrido uma pancada no braço direito, mas está confirmado. Outra boa notícia para o torcedor colorado é que ainda há ingressos à venda no estádio do Pacaembu. Pois é, super quarta-feira, futebol até tarde realmente. Nós faremos uma super cobertura. Tem transmissão também ao vivo na RBS TV de Corinthians Internacional 950 aqui no Pacaembu, que vai receber aproximadamente trinta e cinco mil pessoas. Destas, duas mil pessoas, torcedores do Internacional. O Inter não perde há seis anos para a equipe do Corinthians, hein? É um bom dado para o torcedor não esquecer. Olha, Jader, ao contrário de Porto Alegre, aqui em São Paulo, dia bonito, de sol, temperatura agradável. Deve cair bastante o clima, a temperatura para esta noite, às nove e cinquenta, quando começar aí a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Internacional. Trinta e cinco mil pessoas vão estar aqui, o estádio vai estar completamente lotado. Duas mil pessoas, dois mil torcedores do Internacional, mas acredito que tudo na boa. Não vai ter confusão nenhuma, apesar aí do fanatismo da torcida do Corinthians, a fiel torcida do Corinthians. Vou bater um papo aqui com o Maurício Saraiva. O Corinthians é a terceira equipe que mais ganhou títulos da Copa do Brasil. Só Cruzeiro, que ganhou quatro vezes, e o Grêmio, que ganhou quatro vezes, ganharam mais que o Corinthians na Copa do Brasil. É um adversário de respeito, né, Maurício? É um adversário de respeito e esta é uma decisão, Brito, que não deixa de ser uma decisão de dois gaúchos. São dois treinadores que adoram o duelo tático, o Mano Menezes do Corinthians e o Tite do Internacional. Dois interioranos que cresceram demais no futebol e estão no cenário do futebol brasileiro em alto rendimento. O Corinthians, por exemplo, tem em Douglas a sua figura principal de articulação, joga num 4-3-3 com o Jorge Henrique, Dentinho e o Ronaldo. O Ronaldo é o único que não tem compromisso de marcar ninguém. O Corinthians volta todo quando não tem a bola. E o Internacional não está prometendo marcação individual nem sobre o Ronaldo, nem sobre o Douglas, que é o principal articulador. A ideia do Inter é marcar por zona, não ficar tão atrás como em jogos anteriores e propor o jogo também aqui no Pacaembu. O Internacional sempre frisa bem que tem um dos melhores grupos do Brasil, se não o melhor grupo do Brasil. Tanto é que esteve na liderança do Campeonato Brasileiro jogando com reservas até o domingo passado. Agora divide aí com o Atlético Mineiro do Celso Rotti. Por isso, Maurício, pelo grupo que tem, pode não sentir tanto a ausência dos quatro titulares que não estarão em campo hoje? É, por incrível que pareça, o André Santos pode fazer mais falta porque o Corinthians tem três candidatos e nenhum deles supra a ausência do lateral esquerdo que está na seleção brasileira. Já os do Internacional, o Marcelo Cordeiro no Kleber, o Danilo no Bolívar, o Andrezinho no D'Alessandro e o Alexandro no lugar do Nilmar são substituições de boa qualidade. E em relação ao D'Alessandro, inclusive, muda um pouco o jeito de o Internacional jogar. Com o D'Alessandro, tudo fica mais em torno dele e o Andrezinho se movimenta, participa mais do jogo. Pode ser bom, pode dar certo. A pressão da torcida vai assustar o Internacional, você acha? Não acredito. E também não assustará o Corinthians lá no Beira Rio, não. A gente continua aqui no estádio do Pacaembu, voltaremos ao vivo no RBS Notícias. A RBS TV transmite ao vivo Corinthians e Internacional. E agora vou ter o prazer de chamar meu amigo Paulo Santana. Você torce sinceramente, Santana, por uma quarta-feira vitoriosa do futebol gaúcho? O Inter ganhando aqui o primeiro jogo do Corinthians, com o Grêmio classificando para a semifinal da Libertadores da América. Deus permita que eu não morra, Deus permita que eu não morra, antes de ver o Internacional vencer o Corinthians nesses dois compromissos e se ensagrar campeão da Copa do Brasil.